Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas LC, da GivoChat. E deixa eu pegar o meu telefone aqui rapidinho. Hoje eu quero mostrar pra vocês a ferramenta de callback, tá gente? Uma ferramenta de ligações que a gente lançou há pouco tempo pra GivoChat, há duas semanas. E eu quero mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Eu tô aqui com o meu telefone, importante que vocês estejam com o telefone de vocês, pra vocês fazerem esse teste. Vocês já podem entrar lá no painel de controle da GivoChat e fazer esse teste. Eu vou mostrar pra vocês tudo agora mesmo. Vamos lá então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Pronto. Aqui então é a janela principal do GivoChat. Mas a gente vai fazer esse teste primeiro do lado do cliente. Como é que funciona se o cliente entrar no seu site e quiser fazer a ligação pra você. Basicamente a gente vai utilizar o site da Solzen aqui, que é um cliente nosso, aqui da GivoChat, pra fazer esse teste. Então, o que o sistema faz? Ele coloca você, o cliente, o cliente em conexão com o operador. Então, o sistema vai ligar pro operador e depois vai ligar para o cliente de volta. Vamos lá. Então, o cliente entra no seu site, ele vê o seu chat aqui embaixo e ele pode clicar aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, para fazer a ligação. Então, se ele clicar aqui, ele vai poder colocar o número de telefone dele com o código diário e com o número de celular ou telefone fixo. Depois que ele colocou o número completo dele aqui, ele clica aqui em OK, né? E basicamente vai ligar, vai aparecer um cronômetro ligando pro operador pra colocar esse operador em contato com o cliente. Então, primeiro você pode ver que tá conectando, então o operador atendeu. E agora vai ligar para o cliente. Vamos lá? Pronto. Vocês podem ver que o Davi aqui, ó, está me ligando, que é o operador dessa loja, não é a Bruna. Vamos lá. Vamos ver se o Davi fala com a gente. Oi, Davi, tá conseguindo me ouvir? Alô? Tô conseguindo te ouvir. E como é que tá a qualidade do som, tá bom? Tá ótimo, bem melhor do que do início. Legal, que bom então. Então, vou desligar aqui, era só pra mostrar pros clientes, tá? Tá bom então. Falou, valeu. Então vocês podem ver que o que o sistema fez foi, o cliente colocou o telefone dele, né, ali no chat, e recebeu uma ligação do operador da loja. Então, o que aconteceu? Eu coloquei meu telefone, o sistema ligou para o operador disponível, tá? Ele ligou para o operador disponível, o operador atendeu, e depois o sistema conecta o operador com o cliente. Então, eu recebi a ligação no meu celular, e eu pude conversar com aquele operador, que seria o Davi, mas aqui aparece Bruna, que é o nome que eles colocaram para essa loja específica. Tá bom? Gente, agora eu quero mostrar pra vocês a parte de dentro e como configurar essa ferramenta. Vamos lá? Você vai aqui em divochat.com.br, tá? Você clica aqui em entrar, e você entra com o seu login e a sua senha, tá? Vamos lá. Esse é um cadastro que eu criei especificamente para utilizar para alguns vídeos, e aqui vocês podem vir ver o panel principal, né, o panel de controle de usuário. E agora você vem aqui, ó, em configurações. Dependendo de onde está instalado o seu chat, né? Vamos dizer que esteja instalado nesse site aqui. Você vai lá em configurações, tá? E você vem aqui em ligação instantânea, tá? Clica ali. E você pode experimentar gratuitamente as ligações instantâneas, caso você não tenha uma conta profissional já e já não tenha comprado, né? Então, quem ainda não experimentou, pode ter 10 ligações ou 20 minutos para teste, tá? Então, você tem ou 10 ligações ou você tem 20 minutos. Se você, em uma ligação, estourou 20 minutos, então acabaram os seus créditos. Se você teve 10 ligações e cada uma durou 2 minutos, acabaram os seus créditos. Então, é um ou outro, né? Então, aqui você pode ver quanto valem os seus clientes ou quanto vale esse tipo de serviço da GivoChat. Então, são R$100, tá? Para você ter ativado 100 minutos, tá? Então, são 100 minutos ou um pacote de 35 ligações, tá? Aqui tem uma coisinha errada, mas a gente já vai tirar. Então, são R$100 ou 35 ligações. O segundo pacote é R$300 ou 120 ligações. E o último pacote é R$1.000 ou 450 ligações. Lembrando que essa ferramenta de ligação instantânea não é para que você estore o limite das ligações ou ligue para qualquer pessoa. Isso é exatamente para aquela pessoa que está em uma página de vendas ou que está precisando de um suporte mais adequado. Você pode colocar essa ferramenta num chat específico e numa página específica para que você ative essa ferramenta e que aquela ligação converta. Ou seja, que você consiga vender através daquela ligação e assim otimizar esses R$100, R$300 ou R$1.000 que você investiu, tá bom? Então, você só precisa clicar aqui em experimentar gratuitamente, tá? E aí tem as configurações. As configurações são simples, muito fáceis e é só você seguir aqui comigo. E dentro da ligação? Esse é o número que vai aparecer para o cliente, tá? Quando você estiver ligando. Então, você pode colocar mais 55, que é o número do país. No nosso caso, no meu caso, eu vou colocar o meu telefone mesmo, que eu quero que apareça. Pronto. Notificar por SMS. Isso aqui eu geralmente deixo desmarcado, tá? Mas se você quiser notificar o cliente por SMS que alguma ligação ocorreu, que ele falou com tal pessoa, isso acontece depois que a ligação finaliza, tá? Você pode marcar essas duas ferramentas aqui. Contagem regressiva até ligar. Isso é aquele countdown, aquela contagem regressiva que acontece dentro do aplicativo, dentro do widget do GivoChat lá no site, né? É o tempo que o sistema vai gastar conectando o operador com o cliente. Geralmente, deixa 27 segundos, não tem problema. Se você quiser aumentar um pouquinho, pode ser melhor. Então, você vem depois aqui em próximo. Aqui você pode colocar os dias que essa ferramenta, ou aquele iconezinho de telefone, vai estar disponível no chat, tá? Então, se você quiser colocar de segunda à sexta, por exemplo, vamos colocar aqui de nove da manhã, né? Às cinco da tarde, por exemplo. Beleza. Então, depois que você já coloca aquele horário, tal, que você estabeleceu o horário de atendimento, você vai chegar no contato dos operadores, tá? Agora aqui é muito importante vocês prestarem atenção em como vocês vão colocar, tá? Basicamente, você pode colocar, esse aqui é o nome do meu operador, tá? No seu caso, você vai ver todos os operadores que você tem instalado ali, configurado na sua conta do GivoChat. E depois, você vai poder ver essa opção aqui, essas três opções. Você pode desativar as ligações, você pode colocar no telefone, ou você pode colocar no aplicativo do operador, ou no telefone CIP. Vamos ver o que acontece. No telefone, você estabelece um número específico. Então, eu quero receber no meu número de celular essa ligação, né? Você coloca ali, com o código de país, tá? O seu número celular. Para você receber essas ligações no seu telefone, tá? De operador. Então, o operador vai receber no telefone dele as ligações que forem pelo site. Caso você queira deixar no aplicativo do operador, também pode. Então, se você configurar assim, aqui no aplicativo do operador, você vai receber as ligações e vai poder conversar com o seu headset, ligando para o cliente, conversando com ele pelo computador. Se você quiser colocar no seu telefone CIP, você também pode. Você só precisa pegar o RI do CIP desse telefone. Para quem não sabe, o telefone CIP é uma tecnologia VoIP, tá? Então, se você não sabe o que é o RI CIP, você pode entrar em contato com essa empresa de VoIP e fala que você precisa do CIP e o RI. E você vai copiar e colar aqui e clicar em salvar, tá? No meu caso, aqui no caso da Diboxar, a gente usa muito no telefone CIP e também no telefone. No nosso caso, depois que você já clicou, já estabeleceu o horário, você já configurou tudo, é só clicar aqui e apertar em salvar. Agora está salvando. Beleza. Então, está tudo configurado para você ter as suas ligações no seu site. É bem simples, é bem fácil, não tem nada de nenhum segredo. Depois que você colocou essas instalações, então, você tem 20 minutos ou 10 ligações, tá? Isso é para teste, lembrando isso, hein, gente? Esses 10 minutos, 20 minutos ou 10 ligações é para teste. Acabou, você terá que adicionar créditos, tá? Aqui nessa página você tem acesso a quanto custa o crédito, tá? E aqui você pode pagar no checkout. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que isso ajude vocês bastante a fechar mais vendas por telefone, tá? Vocês possam colocar essa opção numa página específica, onde você vai ter mais contatos com esses clientes, onde eles vão se sentir mais importantes, quando você ligar de volta para eles através do chat. Espero que vocês aproveitem bastante. Valeu!